Minha cidade tem muitas laceiras. Será que é possível faturar de 3 a 5 mil reais mesmo assim? E essa é uma dúvida que paira a cabeça de vocês, né? Eu sou a Franz Manioto do Dom Doquinhas Ensina. Com muito amor, com muito orgulho, com muito carinho. Deixa eu levantar pro pessoal do YouTube ver. Ó, Dom Doquinhas Ensina. Ajudam mulheres a faturar de 3 a 5 mil reais e muito mais. Com os laços, com esse artesanato maravilhoso que é os laços. Pode ser que você é nova por aqui e ache isso um pouco estranho. Faça mulher e só fala de dinheiro. Eu acho que a gente tem que perder um pouco desse preconceito de falar sobre o dinheiro. O brasileiro tem isso. Se você for observar o mercado europeu, os americanos, os japoneses, né? Todos os orientais, os ocidentais, não tem esse problema. Sabe por quê? Porque o dinheiro é que nos dá condições de realizar os nossos sonhos. E não é pecado nenhum a gente ganhar dinheiro. Desde que seja honestamente. Desde que seja trabalhando sem passar por cima de ninguém. Desde que seja de uma forma ok. Não tem problema nenhum. Inclusive, Deus fez isso por nós. Deus nos deixou aqui como cordeiros de Cristo. Nós somos irmãos de Cristo. Nós temos o direito e por que não viver o melhor dessa terra? E eu falo muito sobre isso com vocês. Vocês têm que entender que dinheiro não é sujeira. A gente acha que nosso país é tão corrupto. Houve tanta corrupção aqui que as pessoas começaram a olhar para isso como algo ruim. Mas não é. Está tudo bem a gente trabalhar. E quando eu falo aqui de número, de 3 a 5 mil reais. Eu quero que vocês entendam que por mais que pareça até para algumas de vocês. impossível até, né? Ou algo assim, uau, imagine isso. Eu quero que vocês saibam que é muito comum para quem estuda e aplica. Acontece. E é comum também acontecer das pessoas pegarem tanto jeito do negócio que ultrapassarem esses valores. Eu posto direto aqui para vocês depoimentos para que vocês vejam que isso de fato acontece. Então creiam, creiam que é possível sim faturar de 3 a 5 mil reais todos os meses com os seus laços. Que é possível sim mudar de vida através dos laços. E eu não vou me cansar de falar. Porque eu tenho muita prova para mostrar para vocês de que isso realmente acontece e funciona. E é possível. Não é fácil. Mas é possível. Não vim aqui hoje para falar sobre isso. Eu só quis explicar porque, né? Gente nova aqui, passar a mulher só falar de dinheiro. Eu não quero falar de dinheiro. Quero que vocês entendam que é através dele que vocês vão mudar a vida de vocês. Realizar sonhos. Comprar, trocar de carro. Às vezes ter a condição de comprar uma casa e pagar o parcelamento. Juntar o dinheiro para dar entrada na casa. Não sei qual é o seu sonho. Levar o seu filho passear. O meu sonho era viajar com a minha família. Então, é tanta coisa que a gente sonha. E é o dinheiro que vai fazer isso. Pagar um convênio para a gente ter acesso a uma saúde privada. De qualidade. Então, são vários sonhos que a gente tem. Mas vamos falar do nosso tema? Muita laceira na minha cidade. E agora, né, Fran? Será que é possível? Eu sei que você pensa isso. Eu sei que tem gente que já faz laça que pensa isso. Eu sei que você pensa assim, ó. Nossa, deve ser por isso que o meu negócio não vai para frente. Ah, é por isso que eu posso e não vendo. Ah, é por isso que está aqui. Se eu estou com esse museu de laço parado aqui na minha sala. Na minha casa. No meu ateliê. É por isso. Tem muita laceira. O mercado está saturado, Fran. Olha isso. Muita laceira. Todo lugar. Eu estou tropicando em laceira. Eu já ouvi muitas essas frases aí. E eu quero dizer para vocês que isso é verdade. Graças a Deus, tá? Que é assim. Talvez vocês pensem. Graças a Deus para você, né? Você ensina elas. Você dá curso. Não. Não. Graças a Deus, nós temos um mercado. Nós criamos uma demanda que não existia. Não existia. Dez anos atrás, não existia mercado para o laço. Dez anos atrás. Vou falar onze, tá? Porque a idade da minha filha não se achava laço para comprar. Era só aqueles lacinhos de colar com sabonete ou com cuspinhos. Pá. Na cabeça da criança. Não tinha. Não existia. Minha filha não usou faixinha linda quando era bebê. Porque não tinha. Onze anos atrás não existia esse mercado. Nós criamos um mercado. Olha só a oportunidade que nós criamos de renda para tantas mulheres. Porque sim, não é só você que quer trabalhar na sua casa. Faturar de três a cinco mil reais por mês. Perto dos seus filhos. Muitas mulheres querem. Agora, o que a gente tem que entender? Quem não tem competência, não se estabelece. E a culpa dos seus laços estarem parados aí não é do mercado cheio de laceiras. É falta de estratégia sua para vendê-los. Eu tenho que ser sincera com vocês, tá? Eu não sei como é que é a sua realidade. Eu não sei como é que são as suas estratégias de vendas. Mas eu posso dizer para você que quem é aluno do Andoquinhas, estuda e aplica, tem tido muitos resultados. E vocês estão vendo aí todos os dias. Mas eu quero falar aqui para vocês sobre mercado e concorrência. Vamos pensar junto comigo aqui. O exemplo das farmácias. Que numa cidade, às vezes em uma única avenida tem um monte de farmácia, né? Ou então, outro dia o Júlio falou para mim assim, o exemplo de loja de sapato. Digo assim, amor, se não fosse legal ter mais de uma loja em um determinado local, os shoppings não permitiriam ter mais de uma loja de sapato, mais de uma loja de roupa, mais de uma loja de acessórios. E por que que tem? Porque quantas vezes você saiu da sua casa para comprar sapato na loja X e não achou e acabou parando para conhecer outra. E acabou encontrando e conheceu uma marca nova. Eu mesma sou fã de algumas marcas de roupas. Falo aqui que eu compro muito na Renner. Descobri uma marca nova esses dias aqui. Apaixonei na marca, não conhecia. Vende aqui, está aqui na minha fuça. E eu ainda não conhecia. A culpa é minha de não conhecer? Ou é a divulgação que talvez está um pouquinho precisando melhorar? Porque eu sou uma pessoa que busco por moda. O meu Instagram é o Instagram que está buscando por moda. Eu estou sempre acompanhando moda. Então, por que que não chegou para mim essa empresa ainda? Alguma falha na comunicação deles. Então, o que que diferencia uma empresa da outra empresa? Porque quando eu falo de laceiras aqui, eu quero que vocês entendam que vocês são empresas. Pequenas empresas, mas são pequenas, mas são empresas. Então, o que que diferencia uma empresa da outra empresa? Estratégia de venda, posicionamento, comunicação com o seu cliente, pós-venda? Vai diferenciando. Eu vou trazer mais um exemplo aqui para vocês pensarem. Eu tenho certeza que aí na sua cidade, ou na cidade um pouquinho maior que a sua, bem próxima, tá? Porque eu falo isso porque eu sei que as cidades pequenininhas não tem o que eu vou dizer. Mas elas têm cidades maiores, próximas a elas, que tem o que eu vou falar para vocês. A rua das lojas de carro. Lá em Sorocaba tinha 7 de setembro. Tem até hoje lá. 7 de setembro. Aqui em Cuiabá tem também. Eu esqueço o nome, tá, gente? Eu sou nova aqui. Todas as cidades de médio e grande porte tem um lugar onde tem uma rua que vende tudo. Tem a rua, aqui em Cuiabá tem a rua do pregão. Que é onde ficam as lojas que vendem móveis usados, eletrodomésticos usados. Tem a rua do pregão. Então, quando você fala, vou comprar algo usado, o povo já vai lá. Vou comprar carro, já vai lá, na rua. Tem a avenida que tem todas as concessionárias. Aí tem lá Volkswagen, Ford e tal. Gente, eles são concorrentes. Eles são concorrentes. E se eles não vendessem, eles não se estabeleceriam. Se eles não vendessem, eles não estariam ali há anos. E eu aposto que você vê aquela loja ali há anos prosperando, vendendo. Empregando famílias, né? Gerando empregos, gerando renda para famílias. E todas vendem. Mas eu sou cliente para comprar um carro. Eu comprei o meu carro na Kia. Eu teria condições de ter comprado, por exemplo, na Vox, na Ford. Eu escolhi a Kia por quê? É o produto. Foi o atendimento que me deram. Enfim, a gente consegue se diferenciar pelo nosso produto. Pela nossa forma de relacionamento com os nossos clientes. Pela forma que a gente faz o pós-venda. Pela divulgação que a gente faz. Pela atratividade que a gente gera. Então, essa história de que é por causa da concorrência que eu não vendo. É fake news. É mentira. Não é. Não é a sua concorrente que está fazendo você não vender. É a sua falta de estratégias que faz você não vender. Ela se diferencia por quê? Porque ela está à frente. Ela está buscando. Ela está agindo. Enquanto você está se lamentando e dizendo para mim não funciona, mas funciona. Funciona. Se você fizer direito, funciona. Sabe por quê? Porque a Vox sozinha não ia dar conta de vender carro para todo mundo no Brasil? Nem em Cuiabá? A Ford sozinha não ia dar conta? É tanta gente que compra carro. Na minha casa nós temos dois. Eu tenho amigos que têm quatro carros. Tenho amigos que têm cinco por causa dos filhos. E cada um se agrada de uma marca. Tem gente que só compra a Vox porque ama a marca, o produto, a durabilidade. Eu tenho uma amiga nossa que trabalha na Toyota. Hanna. Beijo, minha amiga. Hanna. Toyota. Toyoteira de coração. Ela ama o que ela faz. Ela ama o produto. Ela defende. E a gente brinca com ela, às vezes, só para tirar onda, né? Ela é Toyota. Os carros dela são Toyota. Ela vende Toyota. Ela ama aquilo. Então, a gente se identifica. A imagem da empresa. A comunicação que ela faz. A gente cria uma identidade que conecta com aquela pessoa. E faz com que ela seja a nossa cliente fiel. E, às vezes, não também. Porque, às vezes, eu gosto da Toyota, mas aquele carro que eles lançaram ali não me agradou. E, de repente, vem um ali na Honda e faz um outro mais atrativo. Uma condição de pagamento melhor. Uma oportunidade melhor. E eu aproveito. Mesmo com o coração partido. Porque eu gosto ali da Toyota. Vocês estão entendendo, gente? O mercado funciona assim. Então, nós não temos que achar que nós criamos um mercado e ninguém mais pode entrar nele. Porque eu já estou aqui, eu já estou há bastante tempo fazendo laços. Aí, é muita gente. Agora, todo mundo deu de querer ser laceira. Eu escuto esse discurso. Deu sim. Sabe por quê? Porque todo mundo quer essa oportunidade. Porque é uma oportunidade de ouro. Que é uma oportunidade de renda trabalhando de casa. E não é fácil encontrar oportunidades reais de renda trabalhando de casa. Não é fácil. E nós temos um atrativo a mais. Porque a gente gosta de produzir. A gente gosta tanto de produzir. Que está cheio de laceira aí com o museu de laço. Porque é gostoso produzir. Então, olha só. A oportunidade de eu gerar uma renda para a minha família. Transformar a vida da minha família. Realizar sonhos. Trabalhar com uma coisa que eu gosto de fazer. Que leva alegria para as pessoas. Que leva beleza. Que encanta. É atrativo demais. Então, vai acontecer sim. E se você não se especializar. Se você não buscar conhecimento. Se você não buscar encontrar o seu diferencial. Você com você mesma. Com a sua empresa. Alguém vai fazer. Eu tenho vários casos de alunas faixa preta. Dentro da mesma cidade. Mais de uma. Ou seja. Mais de uma aluna faturando mais de 5 mil reais por mês. Dentro da mesma cidade. Em uma cidade muito grande. Não. Então, isso não é algo que a gente tem que se preocupar. Vocês não precisam ficar preocupadas com a concorrência. A preocupação de vocês deve estar em vocês mesmas. Como eu trabalho. Como eu entrego. Como eu dou assistência. Como eu atendo. Como eu faço o meu pós-venda. Qual é a minha conexão com as minhas clientes. Quanto eu sou atrativa para elas. Quanto a gente tem relacionamento. Olha a diferença. Entendeu? Por isso que eu percebo que as alunas do Ondoquinhas. Elas se destacam muito mesmo. Porque eu faço elas enxergarem isso. Seja você o seu diferencial. Seja você. E aí as pessoas só vão querer você. Não vai ter jeito. Eu tenho uma cliente minha que foi embora para Brasília. Agora está lá. Em Florianópolis. Está aqui me cobrando os laços de Natal. Da Natália. Filha dela. Que inclusive é o nome de um laço aí. Que eu fiz por causa dela. E está me cobrando lá em Florianópolis, gente. Quantas laceiras tem em Florianópolis. Mas ela quer comprar comigo. Pagar o frete. Ela quer os meus laços. Conexão. Atendimento. Produto. Carinho. Amizade que a gente faz com as nossas clientes. Você percebe? E você faz isso porque você ama o que você faz. E não porque você faz amizade com as suas clientes porque você tem só interesse em vender para elas. Não. É porque é gostoso. Porque você ama. Porque você ama atender. Porque você ama o que o seu produto gera na vida daquelas crianças. E as mães vão percebendo. E a gente vai se diferenciando. E a gente vai se estabelecendo. Né? Imagine se todas as lojas tivessem esse problema de pensar na concorrência. Não existiria tantas lojas de roupas na mesma cidade. Tantas farmácias. Tantas lojas de carros. Tantos comércios. Tantas padarias. Distribuidoras de bebidas. Quantas tem, gente? Numa cidade igual Cuiabá, por exemplo, tem dezenas. Dezenas. Tem para escolher. Tem para tudo quanto é gosto. Bolso. Tudo. Mas o que faz a diferença? O meu pai. Meu pai sempre foi cliente Toyota. Até que um dia ele foi numa agência Toyota e... Desculpa a palavra, gente. Cagaram para ele. A partir desse dia, ele saiu da concessionária Toyota e parou na Mitsubishi e comprou uma Mitsubishi Zerinho lá. Não era o carro que ele queria, tá? Mas era o atendimento que ele buscava. Era o atendimento que ele buscava. Na simplicidade dele. E aí ele troca uma pela outra, uma pela outra, uma pela outra, desde então. Nunca mais ele comprou Toyota. Então as pessoas, elas vão se conectando com você. E se você pisar na bola feio também... Então percebe que o problema não está na concorrência. O problema está em você. É você. É você. É a sua empresa. E eu quero que vocês reflitam sobre isso para vocês entenderem que não é o negócio que não dá certo. É a forma como você está administrando ou deixando de administrar o seu negócio que não está dando certo. E você precisa procurar melhorar isso. Não é a concorrência. Esquece. Deixa a concorrência quietinha. Aliás, tem um conselho que eu quero dar para vocês aqui. É... Faça de vocês e para de ficar olhando para a grama da vizinha lá. Deixa ela. É a melhor coisa que vocês fazem. Sabe por quê? Tudo que eu ensino para vocês aqui eu faço, tá? Tudo que eu ensino para vocês eu faço. Porque quando a gente fica olhando para o concorrente, a gente começa a, sem querer, replicar as coisas que ele faz. Ou se incomodar porque ele está replicando o que a gente faz. E isso é um baita de um atraso, gente. De vida e de crescimento profissional. Isso é um atraso. Sabe por quê? Porque você começa a se preocupar mais com o que o outro está fazendo do que com o que você deveria fazer. E te enrola, e te atrasa, e te diminui. E te gera tanto estresse desnecessário. Então, quando alguma aluna vem para mim assim, Ai, Fran, porque fulana, tudo que eu faço ela está fazendo. Eu falo, para de olhar o que ela está fazendo. Ah, mas aí vem uma e me conta. Eu falei, corta a fofoqueira. Corta a fofoqueira. Fala, ó, fulana, beleza. Sua intenção é legal, é boa, mas não precisa falar nada. Deixa ela fazer o trabalho dela e eu faço o meu. Se ela está replicando tudo o que eu faço, ela está gostando das minhas estratégias. Ela está enxergando o potencial e está replicando. E outra coisa, quem é copiada é porque está sempre na frente. Então, a gente tem que deixar meio de lado. Então, duas coisas. Para de ficar olhando você. E para de deixar que as mensaginhas e as fofoquinhas e os mimiminhos cheguem até você. Foca. Vocês têm que aprender a focar no que dá resultado para vocês. Ou no que ajuda vocês a chegarem no resultado. Então, vocês precisam se conectar com pessoas que estão engajadas e fazer acontecer. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se conectar com pessoas que são positivas, proativas, determinadas. Sabem onde querem chegar. Assim como eu imagino que você queira. Quem só reclama, fofoca, lamenta, mete o pau nos outros. Esse tipo de situação vai agregar o que na sua vida? A não ser colocar caraminhola na sua cabeça. Vai fazer você focar nos problemas. E tirar os olhos de onde você deveria estar com eles fixados. A sua meta. O seu desejo de realização. Onde você quer chegar. A concorrência, minha querida, está aqui. É a gente com a gente mesma. Esse é o problema. Nós somos o problema. Se as coisas não estão dando certo aí, não é culpa de quem está fazendo laço na sua cidade, não. Ela está fazendo dela. Deixa ela. É você com você, com a sua empresa, com as suas clientes. Com a forma que você se comunica ou não se comunica. Com a forma como você age. Com a forma como você publica seus posts. Com a forma que você fotografa. Você tem que se corrigir. Você com você. A sua empresa. Então, se eu puder dar um conselho para vocês em relação a isso, hoje é. Deixa a concorrência trabalhar. E trabalhe também. O que vocês têm que pensar? O que eu preciso fazer para resolver os meus problemas aqui do meu ateliê? Reclamar não vai me ajudar. Por a culpa no concorrente, não vai me ajudar. Vocês precisam focar em como resolver esses problemas. Como eu resolvo? Anota, escreve e faz. O Marcelo fala assim. Eu ia falar da frase, acabei tomando algo e esqueci. O Marcelo fala assim. O que nasce mais? Meninas ou laceiras? O que nasce mais clientes para a gente, para a gente vender? Ou laceiras? E com certeza são clientes para a gente. É tanta gente que a gente não dá conta. Quantas vezes eu já vi aluna minha chegar aqui e não vender nada? E de repente está vendendo 500, 600, mil. Aí começa a ficar desesperada porque, Fran do céu, ai meu Deus, entra no problema bom. Como diz o Marcelo, ai o problema bom. Ai Fran, socorro, estou desesperada. Não estou dando conta de fazer todos os pedidos e atender as clientes ao mesmo tempo. Calma, respira, vamos organizar. É só organizar. Bora assistir aula de gestão de tempo, organizar, planejar e focar. Né? Porque quem tem muita venda não tem tempo de procrastinar. Quem quer faturar de 3 a 5 mil reais não tem tempo de procrastinar. Então é se organizar. Né? Então você tem que entender que a laceira, que quer ser uma laceira de sucesso, ela vai entender que existe concorrência sim, que sempre vai existir, que em todas as cidades tem bastante, graças a Deus. Está todo mundo buscando o seu, está todo mundo correndo atrás. Deixa ela fazer o trabalho dela e você faz o seu. Cria suas estratégias, conquista seus clientes, coloque a sua personalidade na sua marca. Eu fiz uma live aqui falando sobre isso. Uma live legal para vocês assistirem. Está lá no YouTube. Sobre identidade visual, eu falava muito sobre isso. Sobre o personagem que foi atrás da marca. Nada mais é do que você atrás da marca. Só que você coloca a sua marca, um posicionamento de marca que tem a sua cara, que se conecta com outras pessoas, que elas vão olhar para aquela sua marca e vão falar assim, nossa, achei o que eu queria, é assim que eu gosto, é desse jeito que eu quero os meus negócios, né? Os meus produtos, enfim. Encontrei o que eu queria. Quantas vezes eu já vi depoimentos de alunos falando assim, Ai, Fran, olha essa mensagem da minha cliente. Onde você estava, fulana, que eu ainda não tinha te encontrado? Percebe a conexão do cliente com a loja, com a empresa? Então, cria-se essa conexão. Eu mesma com vocês, Fran, onde você estava que eu não tinha te achado até hoje? Porque vocês se conectam com o meu jeito, a minha forma de ser. Tem um monte de gente que faz a mesma coisa que eu hoje em dia. Quando eu comecei, não tinha, mas hoje tem. Ensina mulheres a empreender com laços, ensina mulheres, gente competente, gente boa, gente que entrega resultado também. Mas cada uma na sua essência, cada uma na sua forma de falar, de trabalhar, de agir, de orientar, de ensinar. E vocês se conectam algumas comigo, outras com outras e está tudo bem. E está tudo certo. Então, a gente tem que fazer o nosso focado. Solucionar os nossos problemas, olhando para eles e corrigindo todos eles. E buscar atingir os nossos objetivos. Se vocês fizerem isso, se vocês trabalharem dessa forma, vocês vão ver que vocês vão deslanchar. Depois vocês vão olhar para trás e falar assim, nossa, por que eu perdi tanto tempo com isso? Por que eu gastei tanto a minha energia focando em algo que não muda em nada, absolutamente nada, os meus resultados? Porque o que muda os seus resultados é você estudar. O que muda os seus resultados é você dar a cara a tapa, fazer, sabe? Se arriscar, romper, quebrar barreiras, ir para cima. Isso muda o seu resultado. É essa a energia que vocês têm que gastar. Guardar a energia de vocês para a proatividade de vocês na empresa de vocês. O resto, gente, desculpa. Vai cada um ser feliz no seu. E eu não estou xingando ninguém, não. Eu tenho amizade com tanta laceira, gente. Sabe? Tenho amigas laceiras, tenho colegas laceiras, conheço um monte de laceiras. Eu cheguei em Cuiabá. Quantas laceiras tem nessa cidade aqui, gente? Pelo amor de Deus. Quantas alunas minhas tem em Cuiabá? Ó, semana que vem, acho que é semana que vem, dia 9, eu vou participar de um evento aqui em Varzegrande, uma cidade vizinha, que é um evento beneficente de uma vereadora aqui de Cuiabá, que ela está fazendo. Não sei se é em Varzegrande ou em Cuiabá agora. Eu sei que a vereadora daqui, eles têm um projeto maravilhoso, que é com mulheres que sofreram já algum tipo de violência e estão sob proteção da lei. E aí elas precisam trabalhar, mas tem umas que têm crianças muito pequenas, tem outras que têm várias, que têm crianças com deficiência, não podem deixar essas crianças e elas precisam de renda. E aí eu vou dar um curso para essas mulheres, um curso básico de laços para elas no dia 9. Concorrência, uai. E se Deus quiser, ora a Deus para que essas mulheres consigam enxergar nos laços uma oportunidade de fazer renda. Que pensam, gente? Que maravilha isso, sabe? A gente poder transbordar, ajudar, para que outras pessoas alcancem aquilo que a gente alcançou também. Quantas alunas minhas já estão até famosas aí, de tanto que elas já alcançaram resultados e vêm ajudando outras mulheres também a alcançarem resultados. A gente tem que se unir e não guerrear entre nós. Nós temos que ser... Ai, Fran, mas aí tem uma que... Deixa essa uma, então. Você não precisa ser amiga dela. Respeita o espaço dela, ela respeita o seu e está tudo certo. E está tudo certo. O importante é vocês entenderem que o problema da concorrência não é o concorrente. O problema da concorrência sou eu com a minha falta de ação. Com a minha falta de atratividade. Com a minha falta de diferencial. Com a minha falta de proatividade. Com a minha falta de atendimento de qualidade. Com a minha falta de entreter e de atrair os meus clientes. Esse é o problema. Não o concorrente. Enquanto você está aí pensando no concorrente, ele está lá fazendo o dele. E você? O que você está fazendo? Então faça. Esquece o concorrente e faça. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para mais laceiras. Tem gente que começa e não faz. A grande maioria faz e não vende. Não procura aprender. Não seja você essa pessoa. Sabe? Seja você aquela pessoa que estuda. Que tenta. Que vai para cima. Que cai. Levanta. Faz de novo. Né? Não fica se lamentando. Ah, vida. Ah, céus. Outro dia eu vi lá. Vendi só 349 reais no meu evento. Falei... Não é possível. Eu vendi só 349 reais. Gente, você vendeu. 350. Pila. É quase um terço do salário mínimo do negócio. Vendeu, né? Saiu do zero. Pelo amor de Deus. A gente tem que aprender a valorizar cada passo, sabe? Compensa só. Tem aluno que chega lá e fala. Poxa, Fran. Eu não faturava nem 200 reais. Esse mês consegui 600 reais. Estou muito feliz. Tripliquei meu faturamento. É a história do copo meio cheio, meio vazio. Como é que você enxerga? Eu enxergo sempre meio cheio, sabe? Ai, o copo tá meio cheio. Uau. Agora tem gente... Ai, o copo tá meio vazio. Não. Vocês têm que mudar. Vocês têm que mudar. Então, o problema da concorrência não é um problema. O problema mesmo está em nós. E na forma como a gente conduz os nossos negócios. Combinado? Beijo. Fiquem com Deus. E até já. E até já. Obrigado.